Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de participar da apresentação desse novo produto da Living, que está incrível. Eu sou Pauline, responsável pela área de produto. E para apresentar esse novo conceito, trouxe o Henrique, responsável pelo projeto de arquitetura, e a Beth, responsável por todo o conceito de paisagismo. Henrique, poderia falar um pouco de como você pensou, idealizou e conceitou esse novo projeto? Eu sempre gosto de falar de um projeto pelo que é o papel em branco de um projeto de arquitetura, que é o terreno. Então a gente tem um terreno grande, mais de 3.500 metros, com uma área verde, uma proporção de área verde de quase um quarto desse terreno, e uma torre única nesse terreno. Então a gente tem uma implantação muito livre, muito aberta, uma torre muito imponente, com uma fachada moderna, alta, com um porte, que faz com que esse projeto seja um marco na região da Freguesia do Ó. Então a fachada é muito moderna, e lá em cima a gente tem um rooftop, que é uma área de cobertura, um lazer na cobertura, com uma vista a 360 graus da região. Então acho que isso daí é um coroamento, vamos dizer assim, no sentido de coroar um projeto bem pensado, bem desenvolvido, com uma coisa que é muito desejada. Então a gente pode dizer que a gente socializa toda a vista do terreno, independentemente do andar que você mora, a gente tem aquela vista disponível para todos os moradores, aquele ambiente de lazer, de estar, para você fazer uma festa e tal, com uma vista maravilhosa na cidade. E os ambientes de lazer ficaram integrados? Você tem uma integração, por exemplo, no Family House, que você tem acesso ao rooftop e também tem acesso ao salão de jogos, você pode criar uma área de lazer incrível, para você passar o final de semana com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. A gente vê isso só em projetos de alto padrão, que é o que a gente concebeu aqui, um produto com alto padrão, com lazer lá em cima, com lazer embaixo também, com áreas descobertas, mas com áreas descobertas, uma área de lazer, como você falou, integrada, com diferentes equipamentos, com diferentes atividades que podem acontecer. E obviamente se você estiver em um lugar aberto, com uma vista bonita, é muito melhor. Beth, me conta como a biofilia se encaixa no nosso projeto. O conceito da biofilia, que é esse amor à vida, na verdade ele vai estar presente no empreendimento em qualquer lugar, seja no seu apartamento, através do aproveitamento da luz natural, da ventilação natural, enfim, assim, desde o seu apartamento, e assim, o prédio, na verdade, o edifício, ele pousa num jardim, né? Então você, como o Henrique falou, tem uma área, vejo, muito generosa ali embaixo, tá? É assim, é tipo você botar o pé na grama mesmo, entendeu? Você pode pegar o teu animal de estimação, né? Descer lá pro Pet Place, que tá super bem equipado pra isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que mais do que nunca a gente sentiu o valor, né? Nossa, muito! Porque no bairro, inclusive, você tem ali, né, que é um bairro mais característico, né, de mais antigo, de ruas estreitas, calçadas mais estreitas, e esse empreendimento, quando você chega lá, você tem, assim, uma calçada verde, de cinco metros de largura, né? O empreendimento foi muito generoso, inclusive, pra cidade, eu acho, sabe? Você ceder um espaço seu visualmente, né, que se integra a essa calçada, então cria ali um verde, que a pessoa vem pra uma calçadinha estreita, e, de repente, ainda tá num lugar, num oásis, assim. O projeto, ele tá emprestando um espaço da cidade, né? Sim, muito bacana. Então, ter essa responsabilidade de como a gente implanta um projeto, e o acesso, além da calçada, que é bem ampla, que é bem... A gente tem uma doação de calçada lá, né? E é um terreno de esquina. Exatamente, a gente tem a integração, ele não é murado, né? Essa é principalmente essa entrada... Não, é muito legal, e assim, você tem uma fachada muito contemporânea, né, que a gente tem todo um jardim que abraça isso com essas vegetações bem exuberantes, não é muito tropical e tal. Então, ficou muito legal mesmo. Para as áreas comuns internas, a gente trouxe a inspiração do One Hotel, que traz muitos elementos naturais. A madeira, nos tecidos, nos mobiliários, com o plantio, né, com o verde pra dentro dos ambientes, né? Além de toda a iluminação natural, né, que cerca esse hotel. Além da madeira e do verde, a gente tem esse contraponto com o concreto. Então, a gente faz essa conexão das áreas internas com a área externa, né? Essa conexão do construído com a natureza. Então, a ideia é trazer bem-estar, tranquilidade e paz para quem usa todas as áreas comuns, desde o acesso até o salão de festas. Beth, obrigada pela presença, pela nossa conversa. Foi muito proveitosa. Obrigada, digo eu, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que eu fiquei muito feliz de trabalhar nesse projeto, né? E desejo ótimas vendas a todos. Henrique, muito obrigada também. Foi muito bom todos os argumentos que você nos deu, dos diferenciais do projeto. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar do nosso trabalho, incentivar a turma de vendas para que seja um sucesso em empreendimento. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo e desejo a todos boas-vindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.